Música Dá ligurizada, tá entrando no ar o radar, tu te liga com a gente no set no site tve.com.br Nosso conteúdo também tá nas redes, passa lá, curte e compartilha. No programa de hoje tem dica de cinema pra ti. A gente te mostra uma exposição sobre a trajetória da artista Mona Gorowitz e te traz os detalhes da sexta edição do Festival Cult Circuito, lá em Viamão. E quem faz o som ao vivo aqui no estúdio hoje é a banda Paradise Sessions. Vamos nessa! Som na caixa, gurizada! Música Tudo nessa vida é temporário Hora e lugar pra acontecer Incluição no meu itinerário Eu penso no mistério que é viver E eu levo a vida sem horário Na hora certa vai acontecer Eu sei que nada se consorparado Mas sei que não devo correr Tempo horário O infinito é Tempo horário 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 Tudo nessa vida tem seu tempo É só deixar fluir pra acontecer Apreciando cada movimento Se não rolou não era pra ser O amor é o infinito temporário De outras vidas lembro de você E é na tua onda que eu viajo Já faz um tempo que eu vou ser Já faz um tempo que eu vou ser O temporário, o infinito é Temporário, o infinito Temporário, o infinito é Temporário, o infinito é Temporário, o infinito é A gente conferiu aí Temporário, faixa título Do primeiro álbum da Paradise Sessions Lançado recentemente Daqui a pouquinho a gente conversa com eles E o Festival Cult Circuito Que desde 2018 movimenta a comunidade cultural De Viamão, na região metropolitana Está chegando a sua sexta edição O evento acontece ao longo de todo o mês de setembro E vai ocupar cinco espaços culturais Lá em Viamão e um aqui em Porto Alegre Quem tá aqui pra contar os detalhes pra gente É o Cândido de Castro E a Nilta Mara Gomes Que são idealizadores desta festa Bem-vindos, Nilta Cândido Prazer em recebê-los no Radar Muito bom poder também estar aqui Divulgando esse trabalho Que a gente tem Tanta alegria de estar fazendo Então falem pra gente Sobre essa idealização lá em 2018 Vamos resgatar um pouquinho da história Do culto-circuito E da importância dele Pra comunidade de Viamão É, a gente tinha assim Uma forte vocação cultural na cidade Como a gente tava conversando antes Mas não tinha como colocar isso pra fora Então eu junto com a Nilta Mara Reunimos alguns espaços culturais Junto com o Espaço Olho Mágico Resolvemos fomentar Jogar pra galera E criar esse festival E esse ano contando também Com um recurso valioso do FAC Como é que foi produzir isso aqui As outras cinco edições Sem esse aporte, digamos assim, Nilta É, é um desafio novo Porque as outras edições A gente fez assim Nas parcerias E esse ano a gente teve esse aporte Do ProCultura RS E a gente conseguiu assim Elaborar um edital Pra selecionar Porque muitos inscritos E nesse edital Tivemos uma curadoria Pra selecionar esses trabalhos E é importante a gente colocar Que nessa seleção A gente priorizou Artistas da cidade Artistas que já tinham participado Antes Sem nenhum recurso Então foi Bem desafiador Mas está sendo Muito gratificante fazer Centenas Quase uma centena de projetos Chegaram aí Pra comissão E foram selecionados 24 Sim, nós teremos 24 atividades É um O culto-circuito Ele é plural A gente tem a dança O teatro A música A gente tem exposições Oficinas Seminários E também Uma feira de artesanato Cultural E E também teremos Um sarau Então é uma Diversidade Assim, né Durante esses 24 atividades Gerando um impacto Um impacto Cultural Um impacto social E também um impacto Econômico Porque Um festival desse porte Ele gera Ele gera renda também Né Nilta Mara Isso E a gente também Está fazendo questão Assim Da grande maioria Das coisas Que a gente está adquirindo De iluminação Sonorização Cenário Ser adquirido Dentro da cidade também Que isso gera A economia local Né Economia criativa Né Uma receita Vamos falar então Um pouquinho sobre Sobre essa Essa programação Tão vasta Plural Também democrática O que que Destaque São muitas Não tem como Falar de todas Mas vamos destacar Algumas Em teatro Música Temos também Atividades de teatro Teatro Lambi-Lambi E tudo mais Sim Seminário de teatro Lambi-Lambi Eu até vou pegar aqui Porque é muita coisa Então a gente tem Olho Mágico A gente tem A Tatá Cristalina Tem a Michelle Cavalcante A gente também Vai ter No Quimera Centro Cultural A oficina De Têmpera Com ovo Do Wilson Cavalcante Que é um artista Da nossa cidade Que também No cult Está sendo No espaço Leva Eu Passado O curta-metragem Contando a história Do Cavalcante Então são Coisas muito Bonitas Falar em história 282 anos Do município Também o festival Está homenageando Também Esse aniversário O cult Nasce Com esse objetivo De ser feito Em setembro Para homenagear A nossa cidade O que mais Cândido O que mais Que temos aí Bom Temos oficina Eu acho muito importante Ter o aprendizado Da troca Esse eixo educativo Educativo Porque traz a troca Entre quem está Administrando E quem está Aprendendo Tem uma oficina Do Cava Como a Nilta Falou De Chorugavura De criação De release Às vezes Para mandar um release Para um bar Muitas vezes O artista Não consegue Produzir isso Então vai ter Essa oficina Um seminário Inteiro Voltado a isso E todas as atividades São gratuitas Em que espaços Que ocorrem A gente vai ter No espaço Tambor Falante No espaço Cultural Viandantes No Olho Mágico No espaço Cultural Quimera No Leva Eu E na escola Estadual Setembrina Porque esse ano A gente também Conseguiu fazer Esse avanço De estar com uma escola Porque é a formação Do público Que é tão importante Para que a arte Cada vez seja Mais democrática Você tem uma escola Bem central Ali também Faz o acesso A gente faça o convite Então aí Para o pessoal Cândido Bom Então Ali acessar As redes sociais Nos seguir Ali no Instagram Culto Circuito Via Mão E também A nossa página Na internet Culto Circuito Via Mão .com.br Parabéns Gente Por impulsionarem A indústria criativa De Via Mão E a gente segue Com a cena cultural Da região metropolitana Chegando agora Em Canoas É que o Museu Municipal Casa dos Rosa Está sediando A exposição Intitulada Monagorovits Até 17 de setembro A mostra Que recupera Alguns referenciais Dessa trajetória Tem curadoria De Ayran Milititsky Aguiar E Walter Karvatsky A repórter Pathy Salvador Esteve lá E mostra pra gente São duas salas Que resgatam Os trabalhos Da gaúcha Monagorovits Um dos espaços Se detém A sua faceta Pintora Gravorista Desenhista Que participou Dos movimentos Concretista e pop E fez cursos Com Alfredo Volpi Na outra sala Estão desenhos de moda E a elaboração De figurinos De um acervo De mais de 5 mil Peças Mona foi responsável Pelo editorial de moda E criadora de coleções Para a revista Cláudia Além de ter produzido Figurinos Para programas De televisão Filmes E cantoras da época Como Elis Regina E Vanderlea Uma boa parte Das obras aqui São com esteniografia Então em vez De usar a palavra Como forma de expressar A questão formal Resgatar essa pessoa Essa personalidade Tão importante Para a nossa cultura E que estava Praticamente Esquecida Foi um trabalho De resgatar Os seus arquivos Os seus originais Inclusive Trazer E mostrar Não só para Canoas Mas para o Rio Grande do Sul Uma pessoa Que foi uma personalidade Das artes Extremamente importante Principalmente na década De 60 E que estava Ignorada O desenho da moda É uma expressão Também da arte Da cultura E por um preconceito As pessoas não consideram Embora ela fosse Um artista Que atuasse também Em outras áreas Na pintura Na escultura Mas esse resgate Da moda Como expressão Artística e cultural Também é extremamente importante Ela teve uma inserção forte Nos meios de comunicação Na época Então ela foi uma das primeiras Editoras da revista Cláudio Que ela teve uma inserção Significativa Nesse meio Com propostas Isso é edito pela irmã dela Para trabalhar em TV Mas ela nunca quis Ter muita visibilidade Ela trabalhou como editora Como redator E como repórter Fazendo crítica de moda Uma mulher à frente Do seu tempo Natural de Cruz Alta Vista não só como uma musa Mas uma criadora Mona foi uma mulher Com forte inserção Na classe artística E na mídia Predominantemente masculinas À época Com postura crítica E que foi aos poucos Invisibilizada O acervo da Mona Ele é um acervo Que faz parte da minha família Ela é minha prima De certa maneira E ele estava guardado Há muitos anos Em São Paulo No apartamento da irmã dela Onde ela passou a residir também Então a Mona já estava idosa Com alguns problemas de saúde E ela então A Gisela Que é a irmã Recolheu a obra dela E organizou Estava tudo muito Em ótimas condições Em uma apoteca Em caixas Razoavelmente bem catalogado Com uma listagem Com um certo inventário Do que tinha A obra dela é muito extensa Então a gente tentou valorizar Uma coisa que representasse Cada tipo de trabalho Que ela fez Ao longo da sua trajetória Então uma coisa mais inicial E agora vamos de cinema Seguindo as comemorações Dos 125 anos Do cinema brasileiro A Sala Redenção Apresenta uma programação Dedicada à obra Do diretor baiano Roberto Pires Até o dia 1º de setembro Uma mostra Apresenta cópias restauradas De cinco filmes Do cineasta E um outro ciclo Bacanudo de cinema Tá literalmente em cartaz Lá no Capitólio Confere aí E até o dia 27 desse mês A Cinemateca Capitólio Apresenta a mostra Nova York Underground Com obras que refletem O barulho e a sujeira Da metrópole dos Estados Unidos Entre os anos 1970 E 1980 Com curadoria de Flávio Barbosa Christian Verardi Da própria Cinemateca Capitólio O ciclo tem entrada franca A mostra tem apoio da distribuidora Obras-primas do cinema E Troma Entertainment E depois do intervállo tem mais música e papo com a rapaziada da Paradise Session aqui no radar Aguenta aí que a gente já volta Paradise Sessions É só deixar fluir pra acontecer Apreciando cada movimento Se não rolou não era pra ser Não era pra ser É só ter que ver Não era pra ser A gente já volta Queria ser o arquiteto do tempo Nasceu só o seu mistério Cada corpo uma sentença Cada um com seu critério Eterno momento Leve como o vento Num buscar de olhos Atravessa o tempo livre Pra poder sonhar Me dê mais uma dose Pra que eu possa delirar Deixar minha mente colorida E me faz viajar Me leva pelo mundo Viver no equilíbrio É a ciência Trangular uma linha Só pensando que Cultivar a mente aberta É evoluir Já preparei a sessão Então, consciência e expansão Questiona a vida nessa dimensão Qual será o meu destino Na jornada do samsara No país onde eu vivo Ter futura joia rara Vidas preciosas Se foram de forma errada Outras nem tem esperança De viver Quanto tempo mais pra perceber Que é impossível impedir O fluxo da natureza O que o futuro guarda Eu já nem sei Há pouco tempo até queria prever Mas o presente eu só quero viver Queria Iria ser o arquiteto do tempo Mas só o sol O seu mistério Cada corpo uma sentença Cada um com seu critério Eterno momento Leve como o vento No buscar de olhos Atravessa o tempo livre Pra poder sonhar Me dê mais uma dose Pra que eu possa delirar Deixar minha mente colorida E me faz viajar Me leva pelo mundo Tu vivendo um equilíbrio É a ciência Se a vida é um milagre Ser humano é arte De valorizar o simples e harmonizar as partes Quem vai ser a resistência Quando censurarem Eu vou ser a resistência Quando censurarem Se a vida é um milagre Ser humano é arte De valorizar o simples e harmonizar as partes Quem vai ser a resistência Quando censurarem O que vai ser o arquiteto do tempo Mas só o sol O seu mistério Cada corpo uma sentença Cada um com seu critério Eterno momento Leve como o vento No buscar de olhos Atravessa o tempo livre Pra poder sonhar Me dê mais uma dose Pra que eu possa delirar Deixar minha mente colorida E me faz viajar Me leva pelo mundo Viver no equilíbrio De ser o arquiteto do tempo E não só o seu mistério Cada corpo uma sentença Cada um com seu critério A vida é só um momento Leve como o vento Que muda de sentido A todo tempo Livre pra poder sonhar Me dê mais uma dose Pra que eu possa delirar A mente fica colorida Só de te imaginar Me leva pelo mundo Viver no equilíbrio É a ciência E agora a gente bate aquele papo Aqui com a Paradise Sessions Que lançou o seu primeiro álbum Agora em junho Bem-vindo, Sal Radar, Guzada Quem acompanha aí a Paradise Sessions? Salve, salve Então, aqui é eu Sou o Caio Voz e Baixo Daí aqui nos teclados A gente tem o Soneca Lucas Brunet Na bateria Matheus Mussato E hoje na guitarra A gente tem aqui o Rudar Cara, vamos falar lá Da primeira fase da banda Do Universo Sem Fim Aquele EP lá de 2017 Com a produção do Fresno Lucas Silveira O que que rendeu aí Dessa parceria E o que que vocês aprontaram Naquela época? Cara, aquele EP foi bem importante Assim pra gente Porque abriu bastante espaço aqui Principalmente na cena gaúcha Aqui na época A gente abriu pro Soulja Também conseguiu tocar fora do estado Tocou no Paraná Santa Catarina Rio de Janeiro São Paulo Fez um circuito bem legal também Com bandas aqui do Brasil A gente tocou com 1120 Seu Cuca Então E a gente Assim Pra fora Assim a banda conseguiu Se expandir bastante E ao mesmo tempo Por ter essa experiência De produção com o Lucas A gente também conseguiu Todo um know-how Assim O Soneca tem um estúdio Aqui em Porto Alegre Então esse álbum Agora a gente O Soneca que produziu A gente fez todo lá no estúdio E tal Então Esse eu acho Que foi a experiência Assim Total do processo Uma parceria Também importante Com o Pedro Garcia Do Planet Também É Ele que mixou O primeiro EP Que foi o Universo Sem Fim Foi o Pedro Garcia Do Planet Cara E vamos falar então Desse disco novo Vocês abriram com a faixa título Qual é o conceito Se a gente puder conceituar Em termos temáticos O que vocês trazem Também em termos sonoros Nesse disco Qual o conceito dele O nome do álbum Assim Temporário Então A gente costuma falar Assim Que a gente tentou Meio que fazer Na música Uma reflexão Tanto sobre o tempo Sobre como a gente percebe O tempo E também sobre O nosso próprio tempo Assim O que está acontecendo No nosso próprio tempo Então Ele foi um CD Totalmente composto Na pandemia Então ele tem Muita crítica social Também Basicamente o CD Ele tem Dois lados Assim Vamos dizer Que é Esse lado mais Da crítica social Algumas músicas E outras músicas Um pouco mais Assim Sobre o tempo Sobre Percepção do tempo Que basicamente É essa que a gente tocou Agora aqui Sansar As três Essa temática Que eu estava vendo A temática do tempo Me chamou a atenção Isso Então o CD O álbum todo Traz essa temática Assim Quase como uma obsessão É Essa questão do tempo Também Acaba permeando Assim Todas as músicas E também Assim Na divulgação A gente conseguiu Fazer um jogo Bem legal Por exemplo A gente colou Vários cartazes Na rua E aí pra Pegar essa coisa Mais do passado E tal Uma coisa mais antiga E ao mesmo tempo Agora na live Que a gente lançou Esse domingo São dois clipes De músicas ao vivo Do álbum A gente fez uma live Com projeções E tal Pra puxar mais Essa questão do futuro Também São projeções De nós Em nós mesmos Assim Então tem toda Essa questão do passado E do futuro Do tempo Você tem essa preocupação Com a identidade visual Essa preocupação estética Cara A gente vê isso Por exemplo Nos clipes Também na própria A própria capa do álbum Falar um pouquinho Sobre isso aí Eu acho que é Todo o desafio Assim da banda Agora Ainda mais no mundo Que a gente vive Numa questão Muito de imagem E tal É conseguir Traduzir o som Em imagem E fazer um casamento Perfeito Assim De estética E sonoridade Então É isso que a gente Busca sempre Assim Em todos os clipes E produções Enfim Cara, como é que tá a agenda Tem show no interior Tem show Tem show no interior Dia 16 de setembro A gente tá em Sobradinho Lá no Lab Experience O nome do lugar Lá pela primeira vez Em Sobradinho 16 de setembro E aí Dia 5 de outubro Aqui também É um evento Que a gente nem lançou Então a gente tá anunciando Em primeira mão aqui Que a gente vai lançar O álbum lá no Agulha Então tem Paradise Sessions Aqui em Porto Alegre Lá no Agulha Dia 5 de outubro 5 do 10 Maravilha Baita espaço Né, cara O Agulha Certo Vamos ir pra conhecer O trabalho de vocês Aí Estão em que plataformas Também pra contatos Pra shows Pra eventos E tudo mais Todas as plataformas digitais É só digitar Arroba Paradise Sessions YouTube Spotify Todas as plataformas Todas as plataformas De streaming E a gente encerra Então com mais uma Da Paradise Sessions Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto Mais uma vez aqui, examinando os meus pensamentos Cada um tem seu lugar E quanto mais confiante eu puder ser, mais distante eu vou chegar São muitos vão, os sinais vão mostrar qual é o caminho Enquanto ainda tem, enquanto ainda há tempo pra ver Enquanto ainda tem, enquanto ainda há tempo pra ver Enquanto ainda tem, enquanto ainda há tempo pra ver Enquanto ainda tem, enquanto ainda há tempo pra ver Mais uma vez aqui, examinando os meus pensamentos Cada um tem seu lugar Enquanto ainda tem, enquanto ainda há tempo pra ver Enquanto ainda tem, enquanto ainda há tempo pra ver Enquanto ainda tem, enquanto ainda há tempo pra ver Enquanto ainda tem, enquanto ainda há tempo pra ver Enquanto ainda tem, enquanto ainda há tempo pra ver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL